Agora que nós estamos falando em charges e nós temos a presença ilustre, ilustrativa, ilustradora do Schmock aqui com a gente, eu quero chamar a Cris porque nós fizemos o nosso concurso das melhores charges do Schmock neste ano, em 2024, em 2023, ainda não chego, mas eu tô meio animado aqui. Eu queria chamar primeiro a Cris para comentar a charge que ela preferiu do Schmock. Cris? Eu preciso começar dizendo que... Pode ir, Cris. Tá, agora sim. Eu preciso começar dizendo que é muito difícil fazer uma escolha, uma única escolha entre as inúmeras charges maravilhosas do Schmock. E é bem aquilo que o Schmock estava falando, é rir da nossa desgraça, porque não tem outra forma de resumir esse ano de 2023, né? Mas eu escolhi a do Barroso, assumindo publicamente num congresso de estudantes comunistas, ao lado do comunista Flávio Dino, que ele é um ministro militante. E ele tá falando ali, nós, a gente sabe que a frase certa é a frase dita por ele, é nós derrotamos o bolsonarismo, e o Schmock fez essa gentileza de acrescentar algo que, obviamente, está subentendido. Nós, os donos do código-fonte não liberado, derrotamos o bolsonarismo. E aí essas mangas arregaçadas, a gravata afrouxada, esse jeitão aí, né? Eu sou jovem, comunista como vocês, tá tudo bem explicativo. Então, se o Schmock quiser acrescentar algo em relação à inspiração pra essa charge aí, vai em frente, Schmock. Fala, Cris, tudo bem? Obrigado pela escolha. Eu gosto bastante. Essa foi uma daquelas que foi feita, assim, a toque de caixa. Terminei uma, joga aí no programa, porque já tinha uma outra preparada. Essa daí eu gosto particularmente porque tem uma luz e sombra, digamos, a parte técnica e tal. Mas eu gosto muito dessa papadinha, que assim, sabe? Essa papadinha do ministro, que é aquela coisa que já indica uma certa idade, mas não uma maturidade. Eu acho que ele errou feio na hora dessa escolha. Foi um capítulo que a gente acha que não vai dar em nada. Na verdade, é uma desgraça que a gente está passando atrás da outra. E o ministro que deveria, pelo menos, esconder esse lado, não tomar nenhum partido, a gente acaba ficando aí refém do dono do código fonte não liberado. Nós gostaríamos realmente de saber o que aconteceu nesse código e vai ficar guardada as sete chaves para daqui a 100 anos. Exatamente. Fabi, qual foi a sua escolha? Mas eu queria fazer um único comentário antes de passar para Barroso do Bem. Sabe o que é? Essa pessoa que você retratou, ela é tão vaidosa, que você colocar assim, sabe? Uma coisinha assim fora do lugar afeta tanto que essa, para mim, entrou no prêmio a charge mais ofensiva. Aquela que é para ofender só por causa disso. Vamos para a nossa Barroso do Bem. Qual foi a sua escolha, Fabi? Você sabe que eu escolhi uma, mas eu falei aqui com o Gardelha rapidíssimo para ele colocar uma outra. Porque como falar do Barroso e não olhar essa charge? Coloca, por favor, Gardelha. Olha lá, eu queria que vocês olhassem o Barroso especificamente. O Chimó, que isso mudou muitíssimo bem. Eu nunca vi uma charge traduzir tão bem a figura de alguém. Para quem não viu, depois vá no site da Oeste, também vá nas mídias sociais da Oeste e do Chimó, que dá uma ampliada no Barroso. Sensacional, eu acho que representa muito bem. Ainda mais agora que ele está como presidente do Supremo. Então, eu escolhi duas, porque essa foi em segundo lugar. E a minha primeira, gente, eu preciso falar dela. De quem, gente? De quem causou este ano. Dançou lá na Índia, mudou o roupãozinho. A pessoa que agora está com os tapetes geladinhos, cento e poucos mil reais, muitos mil reais para tapetes fofinhos, porque ela não pode pisar em chão duro. Quem? Esbanja. Então, a charge que eu mais gostei deste ano, Chimó, que sua arte aí, essa aqui. Embora eu acho que esse kit aí que você trocava, porque isso me remete a minha infância, que se vestia de verdade, dela nem precisa, porque só vai mudando as cores do roupão que ela usa. Mas eu acho que retrata bem a hipocrisia que é o Brasil, o que é ter uma primeira dama que se acha primeira, que se acha presidente, nem vice, acho, mas tem decisões do Lula que eu fico pensando, será que não foi a Janja que assinou? E não estou brincando. Porque ela tem essa coisa deslumbrada, de alguém que está fazendo valer o passe do namorado que ela conheceu lá em Curitiba, nas celas de Curitiba, olha que romântico. Então, a gente ri da nossa própria tragédia e um ano já se foi. Pela normalidade, faltam três. Então, oremos aí para que passe logo e a gente não veja muitas cenas dessa esbanja aí, esbanjando o nosso dinheiro tão suadinho. Schmock? Ô, Barroso, que legal que você escolheu essas duas. Para mim, a preferida, uma das minhas preferidas é a do STF, o STF Friends, porque é aquela jogada assim... Porque eu fiquei atônito, porque acho que todo mundo ficou quando passou em todas as mídias sociais aquele vídeo do Lula durante o debate com o ex-presidente Bolsonaro, em que ele fala... Ele vai colocar os amigos dele no STF. E, absolutamente, ele fez exatamente o que ele condenou, ou que ele haveria de condenar o... Desculpa, o Bolsonaro. Então, ele colocou o advogado próprio dele, o advogado amigo dele, que não sei do conhecer, o grande conhecer jurídico dele. Eu não sou advogado, também não fiquei acompanhando muito as sabatinadas. E, sabatinadas e o... E temos o... O Jaba Dino... O Flávio Dino, desculpa. E eu gosto... Eu ia ter feito essa charge, eu ia fazer, inclusive, o sofá meio que tombando para um lado. Mas aí eu achei até um pouco demais. E esse... Né? Esse guarda-chuva, era o único que está... O guarda-chuva é o amigo de todo mundo. E o Barroso é... Nesse sorrisinho, né? Bem frívolo. Mas, de qualquer forma, são todos grandes amiguinhos. Os outros eu nem acrescentei, porque, para mais ou para menos, eu acho que o recado já estava bem dado. Né? Quanto a da Esbanja, eu escolhi também o pincei a dedo, porque, assim, quanto menos texto tem, mais legal fica a charge. Porque ela tem que ser quase que autoexplicativa. No caso da Esbanja, era legal colocar o logo da Barbie e tal. Esbanja, né? O Oeste no rosa, tudo no rosa. Todo esse mundo maravilhoso que ela se cria, em que ela vive, em que metade do Brasil não tem saneamento básico, mas ela pode viajar, gastar dezenas de milhões de reais viajando e esbanjando como se fosse realmente presidente. Mesmo presidente não deveria poder esse tipo de coisa. Mas não só isso. É que ela não esbanja só no dinheiro, né, Fabi? Ela esbanja na falta de classe, muitas vezes, na falta de categoria. como ela vem dar declarações sobre a guerra, que ela pouco conhece, que ela pouco... Ela dá declarações ou ela dá... Ela fala coisas de pouco conhecimento e que, infelizmente, acabam, como sendo primeira-dama, acabam influenciando. Isso é terrível para o Brasil e isso é muito ruim também para a comunidade judaica, da qual eu faço parte. Então, imagina só, né, primeira-dama falando bobagem na televisão em cadeia nacional. Carlo Cauti, você também fez a sua escolha falando em comunidade judaica, que eu já vi qual que foi. Eu gostei, adorei a charge, achei bem impactante a charge do terrorista de Hamas, do Hamas, que tem, basicamente, essa daqui, que tem atrás dele todas as vítimas que ele fez. Muitas delas são defensoras do Hamas, né, abertamente. Por exemplo, temos Black Lives Matter nos Estados Unidos, temos a própria ONU, temos a turma da movimento feminista, temos até alguns judeus, né, que acabam defendendo o Hamas, inclusive da comunidade do sul de Israel, que foram aquelas mais atingidas pelo ataque do dia 7 de outubro. Mas temos os próprios palestinos, que são vítimas do Hamas e, claro, temos os socialistas, que não sei se foi por acaso, mas ficou bem no meio, né, o mais emblemático, o troféu, a cabeça do socialista, que fica bem em cima, né, do terrorista do Hamas. Então, achei muito impactante, porque é isso mesmo, as pessoas que estão defendendo o Hamas, especialmente em faculdades americanas, né, mas não só lá, até não só os estudantes das faculdades, mas até as reitoras das faculdades americanas, a reitora de Harvard, a reitora do MIT, e a reitora da UPenn, que defenderam, na frente de uma convocação no Congresso dos Estados Unidos, o direito de manifestantes a incitar o extermínio dos judeus. Isso porque, abre aspas, depende do contexto, fecha aspas. Ou seja, questionada sobre você, acha correto defender o extermínio dos judeus dentro da sua faculdade, as três, sabendo que era televisionado, sabendo que era uma audiência pública, que não tiveram a mínima vergonha de dizer depende do contexto. Uma já perdeu o cargo, a outra, lá em Harvard, foi salva, porque ela também foi colocada lá, não por méritos acadêmicos, mas porque faz parte das minorias, de diversidade, não sei o quê. Então, é assim que acabam decaindo aqueles que, um tempo atrás, eram templos do conhecimento, né, e vanto da cultura dos Estados Unidos. Pois é, a minha escolha, na verdade, antes da minha escolha, eu quero escolha do Silvio, tá? A escolha do Silvio aqui, que eu achei também, todas as charges são extremamente interessantes, tá? Mas a escolha do Silvio, achei muito legal, porque, como a gente sabe, né, nós temos agora tudo circundando, né, ou seja, orbitando a mesma pessoa aqui no Brasil, uma escolha de peso para o STF, tá? E o Silvio, ele resolve escolher a charge do Flávio Dino, não sei se o Gadelha está com ela pronta, aí, ó. É o seguinte, essas fitas do 8 de janeiro não existem mais, ele está lá, né, sentado em cima do 8 de janeiro. Eu acho, de verdade, falei isso o tempo todo, desde lá de janeiro, que essa questão, dessas fitas do Ministério da Justiça, era uma questão fundamental do Brasil. E essa charge, ela é, assim, precisava ser retratado no formato charge, como eu costumo dizer, para a posteridade, entendeu? Para as crianças que tiverem, sei lá, há 7, 8, 9, 10 anos, daqui a 10 anos, por exemplo, né, elas saberem, olha, aconteceu alguma coisa ali no 8 de janeiro, que não está na narrativa oficial de golpe de Estado, alguma coisa aconteceu no Ministério da Justiça, nós não sabemos o que foi. E eu tenho aqui a minha suposição, eu não acho que aconteceu uma coisa que seja extremamente grave, mas eu acho que aconteceu, sabe o quê? Já falei isso aqui várias vezes, uma risadinha, assim, sabe? O Flávio Dino dando aquela risadinha, os senadores que aparecem falando, oh, sofremos um golpe, na nossa democracia lá, falando, ufa, finalmente vamos pegar o Bolsonaro, porque foi isso que eles fizeram, ou seja, toda uma narrativa plantada para isso. E a minha, a minha sugestão de charge, foi uma, você falou que gosta de charge, né, com pouco texto, que ela funciona melhor quando ela está com pouco texto, foi a charge do Hulk, o charge do Hulk, da Marina Silva, e do Leonardo DiCaprio, sem texto, e eu acho que ela foi definida, em primeiro lugar, que eu acho que o desenho foi o mais divertido de todas, né? Beautiful people, né? O Mark Ruffles, ali no canto, a Marina Silva no meio, e o Leonardo DiCaprio, ali mostrando, como que eles vivem, e como que é o discurso deles, estou preocupado que a floresta está pegando fogo, eu vou pegar o meu jatinho e para dar voo. É, essa é a vida dessas pessoas. Essa foi a minha favorita, Shmok, seu comentário? Olha, esse, em termos de desenho, esse aqui é um dos meus, os que mais gostam. A cara do Leonardo DiCaprio. Eu sei que a cara do Leonardo DiCaprio no meme, segurando aquele brand lá no filme Jungle, é incrível, né? Tipo, eu adoro esse meme. Aí eu falei, eu vou pegar essa daí, vou ficar bastante tempo trabalhando, e eu lembro que você, particularmente, já tinha dito, tinha gostado muito. eu vou te falar que adoro essa daqui, adoro todas que foram escolhidas, queria agradecer demais por vocês terem dado essa oportunidade da gente reviver, né? E repassar essas charas anteriores. E eu tenho as minhas também, né? Acho que o Gadelha sabe muito bem quais são. Se o Gadelha quiser... Ah, Gadelha, você tem aquela, por favor, a da Marcha Ré, antes de colocar as especiais? Por favor. Olha, essa daqui, essa da minha... É a... Mas é tudo Ré, galera. Eu até assinava antes com o Schmock, depois eu comecei a colocar a tarja preta escrito Schmock com uma gilete. A gilete é subentendido, para quem entende. Mas a questão da Ré, é que eu acho que, assim, o Brasil vai continuar indo para a Marcha Ré enquanto nós tivermos um PT, mas ainda mais do que um PT, um presidente vingativo, que, infelizmente, ele está sempre fora do Brasil, ele não está nem um pouco preocupado com o que acontece aqui. E ele quer mais é viajar e passear pelo mundo. Gadelha, será que eu poderia, por favor, pedir... Eu acabei de enviar uma agora que chegou, né? Será que a gente poderia ver... Vamos colocar pelo menos essa, que é a última que nós temos tempos hoje. O Schmock mandou agora a charge dessa semana, que a gente ainda não viu, não estamos vendo aqui do ano passado. Vamos agora para a charge dessa semana. Olha lá. A pedidos do nosso querido Fred, olha só, Lula World Tour. Eu fui. Ou seja, é a grande volta ao mundo onde... Vocês podem ver o World Tour do Heavy Metal, a mão esquerda ali fazendo Heavy Metal. Só a mão esquerda, né? Só a mão esquerda, exatamente, fazendo um belo Heavy Metal. Você nunca vai saber se é um Heavy Metal ou Hang 10. Mas, por favor, mas eu gostaria de pedir com todas as vênias para o Flávio... Cadê-lha, por favor, coloca a especial do Flávio. Eu acho que... Eu acho que ele vai gostar. Ah, não acredito nisso. Não, estou... Ah, mas estou meio barbudo aí, né? Ah, não. Um pouquinho, um pouquinho. É preciso cortar essa parte da barba aqui para não... Podemos passar para a próxima. A Cris está aqui para nos receber também. Vamos lá. Ah, maravilhoso. Ah, que legal. A próxima, eu acho que, apesar do Silvio não estar aqui, vamos contemplar o Silvio. Silvio? Silvio? Você vai ficar para a próxima porque, infelizmente, a gente ainda não... É a estreia, né? A gente é a primeira vez que estamos juntos aqui e, se quiser passar de novo a Barroso do Bem, ela vai ser muito bem-vinda. Isso aí, gente. Obrigado. Muito obrigado pela grande oportunidade de mostrar. Estou muito feliz. Nossa. Até ano que vem, pessoal. Nós que agradecemos, Timor, pelo seu grande uso de trabalho. Tchau.